Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do curso Bioestatística Aplicada à Educação Física. Mais uma vez, com uma planilha para você, para continuar te explicando o coeficiente de correlação de dados, uma análise muito interessante, bastante utilizada na educação física, e aqui para você dar mais uma comprovação de como isso acontece o tempo todo na nossa área. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, igualmente, no vídeo anterior que eu mostrei o estudo da Natália Petri, da professora Natália Petri, que hoje está formada já, sobre a imagem corporal e a pesquisa dela feita com 138 participantes, 138 praticantes de musculação, neste caso, entre homens e mulheres, essa amostra. Aqui eu trago para você um outro estudo que foi liderado pelo professor Felipe Neves. Também foi me orientando na graduação e, da mesma forma como a Natália, ao chegar próximo às fases finais, me procurou para orientação. E aí o seguinte, o estudo dele foi bem interessante porque ele fez com uma amostra, apesar de ser pequena, a amostra foram sete pessoas, a gente não divulga o nome das pessoas por questões éticas, é claro, em nenhum lugar onde foi, a gente apenas diz as questões básicas. Ele fez isso aqui, por exemplo, em uma assessoria de triatletas. E ele conseguiu sete homens para participar da pesquisa. Então, ele foi até essa assessoria e verificou quem tinha interesse em participar voluntariamente da pesquisa, obviamente. E, nesse caso, ele conseguiu sete participantes. Nós já temos o artigo publicado, inclusive, que está publicado na Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício. Então, você pode ter esse artigo, se você digitar lá no Google, você vai encontrar esse artigo, Moacir Pereira Jr. e Felipe Neves, você vai encontrar esse artigo aí. Onde a gente fez uma correlação entre potência de membros inferiores e potência de membros inferiores com as variáveis relacionadas à parte antropométrica. Olha que legal, né? Então, como que foi o estudo, basicamente? Ele fez uma coleta de peso, estatura, calculamos o IMC. Aí, nesse caso, a gente fez de forma ferida mesmo, né? A gente utilizou balança, estadiômetro e assim por diante. Ele utilizou um paquímetro também, né? Para fazer o comprimento do membro superior e o comprimento do membro inferior. Usou uma fita métrica para o perímetro do braço e o perímetro da coxa. Foi calculado o percentual de gordura. Ele fez também a análise do biestiloide e também a análise do biepicondiliano de fêmur. Diâmetro de punho e diâmetro de joelho. Inclusive, lá no curso Antropometria e Composição Corporal, eu abordo esses temas aí. No meu livro também, eu abordo esses temas sobre a estratificação em quatro componentes. Olha só. Componente 1, componente 2, componente 3, componente 4. Ou seja, peso gordo, peso ósseo, peso muscular e peso residual. Você percebeu que tem bastante informação, né? E esses dois em vermelho aqui são os dois testes que ele aplicou. O salto horizontal e o medicine ball, que é o lançamento de bola medicinal. Uma bolinha de 2 kg. O salto horizontal é um teste bem simples. É utilizado, inclusive, em concursos públicos. O salto horizontal, você vai colocar o avaliado atrás de uma linha, que é o ponto zero. Vai ter uma fita métrica à frente. E o avaliado vai simplesmente se impulsionar, caindo com os dois pés à frente. Você vai pegar o pé que está mais próximo da linha zero e vai fazer o cálculo da distância. Simples assim. Três tentativas. O avaliado pode fazer balanceio se ele quiser, não tem problema nenhum. Agora, se ele escorregar ou cair, volta e tenta de novo, né? E o medicine ball é um teste onde o avaliado fica sentado no chão. Não pode ser numa cadeira também, mas aqui foi feito sentado no chão, com as costas na parede. As pernas totalmente estendidas. Então, joelho estendido, tudo estendido. Como se fosse um L. A bola medicinal aqui, de 2 kg no peito. Onde o avaliado tinha que arremessar, lançar essa bola o mais longe possível, tendo uma fita métrica também à frente, para fazer a verificação da distância. E não podia desencostar as costas da parede, né? Não podia impulsionar com as costas, simplesmente com os braços. Qual que é o objetivo? Aqui potência de membros inferiores e aqui potência de membros superiores. E nós queríamos saber, então, qual o variável, por exemplo, peso, estatura, IMC, comprimento de membro superior, comprimento de membro inferior, perímetro de braço, de coxa, enfim. Qualquer uma dessas variáveis aqui, 1, 2, 3, vou até passar para cá direto já, 15 variáveis. 15 variáveis para a gente identificar a correlação com as distâncias dos saltos e as distâncias dos lançamentos de bola medicinal. Então, foi um estudo bem legal, hein? Apesar de ser simples, com poucas pessoas, mas todos eles tinham característica de triatletas. Nós sabemos que a potência, tanto de membros inferiores quanto de superiores, é fundamental para o triatleta, inferior a corrida e o pedal, superior a natação. Então, tem tudo a ver. Nós queríamos saber qual variável se correlacionava mais com a potência de membros inferiores e com a potência de membros superiores. É claro que nós fizemos a estratificação do que é para inferior e do que é para superior. Exemplo, nós não fizemos correlação de membro superior aqui, do comprimento do membro superior e nem do perímetro de braço com a potência de membro inferior. Não fez essa correlação porque não faz sentido, né? O peso ósseo também a gente não fez correlação porque o peso ósseo pouco se modifica. Então, a gente não fez isso. Agora, o peso muscular, sim. E o peso de gordura também, né? Então, por exemplo, se a gente identifica que o peso muscular tem relação com a potência, a gente trabalha, por exemplo, no aumento da massa muscular. Se a massa muscular aumentar, provavelmente a potência também vai aumentar. Então, aqui você pode perceber que tem a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Então, tudo o que eu te ensinei, tudo o que eu te ensinei em relação a medidas de posição, em relação a correlação, eu boto na prática. Está aqui um estudo que foi publicado, inclusive. Depois você bota lá no Google, está publicado esse artigo aí. A média que é bem importante para a gente ter um parâmetro central, né? Do peso dos atletas, 79,4 quilos. Desvio padrão, 12,1. Coeficiente de variação, 15,3. Então, aqui a gente já sabe que existe uma variação média do peso dos atletas. Então, eles não são muito homogêneos, né? E, de fato, não são. A gente vê que tem atleta com 98,2 quilos e atleta ali com 63,8 quilogramas. É uma diferença aí de 35 quilos, quase 35 quilogramas. É bastante coisa, né? Aqui a estatura dos atletas. Repare que a estatura também tem bastante diferença entre o mínimo e o máximo, mas tudo bem. A média é 178, desvio padrão 0,1, coeficiente de variação baixo de 3,9. É esperado que o coeficiente de variação seja baixo em medidas como estas, por exemplo, de estatura, porque é uma medida decimal e centesimal. Então, vai acontecer um desvio padrão baixo mesmo, né? Para que tenha um desvio padrão muito alto, tem que ter pessoas muito distintas, né? 2 metros para 1,30. E olhe lá ainda, vai dar um desvio padrão de 0,2, né? Então, é muito pequeno. O IMC nós calculamos também, só para a gente ter um padrão aí se esses atletas estão em sobrepeso ou não. Pela média, a gente observa que o IMC foi de 25, então, pela média, eles estão em sobrepeso. Pela média. Mas cuida com a média, porque a média pode não aparecer no conjunto de dados. De fato, não apareceu. Pode ver que não tem ninguém com 25 de IMC. Tem um 25,1, mas 25 cravado não tem. Tem 27,6 e tem 20,6, mas 25 não tem, certo? Tanto que o coeficiente de variação deu 9,3. Deu quase no limite entre baixo e médio. O comprimento de membro superior, que é identificado pelo dactílio do dedo médio, ou seja, a pontinha do dedo médio até o acrômio. Essa é a medida, o comprimento do membro superior, que é a medida do tamanho do seu braço. E aqui também nós tivemos uma variação de 5,8%. Tem atleta que tinha 85 centímetros de comprimento de membro superior e teve atletas com 74 centímetros. Então, uma diferença de 11 centímetros é bem importante. É quase praticamente meia mão de diferença. Comprimento de membro inferior, que é medida do trocânter do fêmur, na parte lateral, até o chão, até o solo. Então, você vê aqui também que tem atletas com 1 metro, comprimento de membro inferior, 1 metro de perna, digamos assim, e atletas com 90 centímetros, 10 centímetros de diferença. Isso interfere, por exemplo, na potência do salto. Isso interfere, por exemplo, no espaçamento da corrida, como que você vai correr, a distância entre um pé e outro. Isso interfere bastante. Tanto que aqui o coeficiente de variação deu baixo também. Então, a gente ficou um pouco mais tranquilo porque o coeficiente de variação deu baixo para essas medidas. Para o perímetro do braço, foi medida de braço relaxado. Olha que bacana também aqui. Teve uma variação de 7,2%. Na média, 35,7%. Então, atletas com 37,1%. Aqui, 38,6%. E atletas com 31,7%. O legal de fazer pesquisa é que depois você pega os dados e começa a olhar eles, namorar os dados que a gente diz. Perímetro de coxa, coxa medial. Aqui também nós fizemos a avaliação, o coeficiente de variação baixo, 5,2%. E aqui nós tivemos uma média de 55,9%. Então, não é um perímetro de coxa tão elevado. O que é esperado em virtude do endurance, que é o esporte. No caso, esses triatletas estão realmente sempre com o percentual de gordura baixo. Apesar que aqui a gente ficou um pouco surpreso. Porque somente esse atleta aqui, o número 6 e o 7, digamos assim, que estão com o percentual de gordura ali na classificação bom para excelente. Mas os outros não. Tem percentual de gordura aqui com quase... Aqui, 21,85%. O percentual de gordura é bem elevado para o tipo esportivo, que ele compete. Mas tudo bem. Na média, 16,2%. E aí nós tivemos um coeficiente de variação bem importante. Um coeficiente de variação alto de 26,6%. Aqui é o diâmetro do rádio, o diâmetro de punho, que é medido na distância entre os dois ossinhos do punho. Você precisa de um paquímetro para isso. Lá no curso de antropometria tem essa aula. Vai lá, assiste lá. No meu livro também eu explico os cálculos direitinho. O livro de antropometria e composição corporal. Eu vou até deixar uma imagenzinha aqui nessa tela agora. Vai aparecer aí, piscando para vocês. Já não está aparecendo. O livro de antropometria e composição corporal. Tem outros livros também, como o Teoria e Prática da Musculação. Então, se você gosta dessa área, pode entrar em contato comigo. Também eu tenho esse livro disponível. E o livro mais novo, recente. Que é o Manual Prático de Testes Físicos. Esse livro está em parceria com o meu amigo, o professor Gustavo Maito. Que, inclusive, também é professor aqui da EducaFit. Já gravou vários cursos comigo. E lá, por exemplo, a gente explica como é que faz o Salto Horizontal e também o Medicine Ball. Como que faz e com QR Codes ainda, para você ver as práticas. Tá certo? Então, caso você tenha interesse em qualquer uma dessas obras, entra em contato comigo. Eu vou ter muita alegria em enviar esses livros para você. Tá certo? E o do fêmur, a gente vai lá também no joelho e faz a colocação do paquímetro. Para poder identificar o diâmetro do fêmur. Aqui a gente já colocou em metros. Porque, para calcular o peso ósseo, a gente precisa dessa equação em metros. A gente precisa dos valores em metros para utilizar na equação. Tá certo? E aqui a gente fez tudo já automático, com os cálculos automáticos. Eu vou até tirar um pouco aqui de casa da vírgula para não ficar tanto assim. Informação. Então, aqui você repara que o desvio padrão é zero. Não é que é zero. É que ele é 0,000000 alguma coisa. Porque as variáveis é na casa decimal e centesimal. Então, como são muito próximos, o desvio padrão vai ser muito pequeno. Mas você vê que o coeficiente de variação é 5,7. Então, o desvio padrão não foi zero. O desvio padrão, até porque para ser zero, os valores têm que ser tudo igual. Os valores esses aqui têm que ser tudo igual. Mas se a gente botar para cá, ele começa a aparecer, tá vendo? Olha ali, 0,005593. Se eu pegar esse valor e dividir pela média, que foi 0,1, vai dar 5,7 de coeficiente de variação. Então, a gente usa essas análises para poder fazer as interpretações de forma correta. Aqui o peso de gordura. É uma média de 20,2 kg de gordura nos atletas. Então, é um valor elevado. Isso na média. Claro que tem atletas com menos. Claro que tem atletas com mais. Desvio padrão ficou 3,6. Coeficiente de variação 17,6. Então, quando a gente muda do percentual para o peso absoluto, nós temos aí uma diferença bem importante no coeficiente de variação. Aqui tem um coeficiente de variação médio. Aqui tem um coeficiente de variação alto. O peso ósseo, aqui na média, 10,4 kg. Peso muscular, na média, 29,6 kg. O que tem uma variação também alta de 24,5 kg. Então, os atletas são bem diferentes quanto a sua massa muscular. E o peso residual, que são órgãos, tecidos, 19,1 kg na média. E uma variação de 15,3 kg. Bom, esses são os dados. São as variáveis que o Felipe analisou. Ele fez a coleta e a gente analisou os dados. Você vê aí variáveis, todas elas quantitativas contínuas, que podem assumir vírgula na sua distribuição. E aqui, claro, os testes. Salto horizontal. Teve atleta que saltou 4 metros, 5 metros. Na média, os atletas saltaram 4,65 metros com desvio padrão de 0,64. E uma variação de 13,8%. Uma variação média da potência de membros inferiores. Então, eles não são muito parecidos, não. Na potência de membros superiores, já aconteceu um pouquinho mais de padronização. O lançamento da bola medicinal na média foi 2,02 metros. 2,02 metros. Teve atleta que conseguiu arremessar 2,20. Teve atleta que lançou 2,20. Mas teve atleta que lançou 1,76. A gente pegou, nas três tentativas, a melhor. O desvio padrão deu 0,17. O coeficiente de variação já foi na classificação baixa, 8,39. Então, aqui na potência de membros superiores, eles já são mais padrão. No salto horizontal, já são mais dispersos. E aí, vem a hora da gente brincar. A gente fazer as brincadeiras, as correlações. Então, vamos lá. Vamos pegar uma correlação bacana aqui. O peso com o salto horizontal. Essa correlação é uma das que a gente mais pensa de cara. Será que quanto mais pesado, menos ele salta? Então, qual é a hipótese? A hipótese é que quanto maior o peso, menor é o salto. Essa é a hipótese. Porque como ele tem mais peso para transportar horizontalmente, a gravidade vai empurrar para baixo. Essa é a hipótese. Para confirmá-la ou rejeitá-la, eu preciso testar. Então, vamos ver se tem correlação entre isso. E o seguinte, se é esperado que quanto maior o peso, menor o salto, essa correlação vai ser negativa. Ou seja, quanto maior o peso, menor o salto. Inversamente proporcional. Se um aumenta, o outro diminui. E assim por diante. Vamos lá. Vou pegar o peso. Essa matriz aqui. Ponto vírgula. E vamos aqui o salto horizontal. Ó. Fechou parênteses. 0,55 positivo. Então, aconteceu o contrário. Aconteceu o contrário. Aconteceu que quanto maior o peso, maior o salto. E aí, você fica se perguntando. Putz, agora bugou, amor. Porque não era o contrário? Pessoas mais leves conseguiriam saltar mais? Teoricamente, sim. Mas só porque a gente tem a massa muscular envolvida, né? Tem a massa muscular. Será que a massa muscular interfere? Isso a gente precisa ver. Vamos ver. Ó. Correlação entre peso muscular e o salto horizontal. Ó lá. 0,74. Então, provavelmente, essa correlação aqui está moderada por causa do peso. Mas esse peso é o peso muscular. 0,74. Está vendo? 0,74 é uma correlação forte que a gente diz. Correlação forte. Então, é o peso muscular que está fazendo o atleta saltar mais. Tanto que se a gente pegar o peso gordo. Esse peso aqui. Com o salto, ó lá. Menos 0,3. Ou seja, o peso de gordura tira a potência de membros inferiores. Olha que formação massa. Tudo bem que é uma correlação fraca, né? 0,3. 3,2, né? Se a gente não dá, ó. É uma correlação fraca. Mas está tirando. Se a gente fizer o coeficiente de determinação, o que é o coeficiente de determinação mesmo? É este valor vezes este valor. E eu colocar em porcentagem aqui, ó. Essa caixinha. Olha que legal essa informação. 9,9%. 10%. 10% do salto é determinado pelo peso de gordura. Olha só. Ou seja, o atleta poderia saltar mais se não fosse por causa do peso de gordura. É claro que não dá para tirar a gordura do corpo. Não dá para zerar. Porque senão a pessoa morre. Mas nesse caso aqui, nessa amostra, o peso de gordura está influenciando em até 10% no salto horizontal. Então, esse tipo de análise a gente tem que discutir. Ok? Vamos ver outra correlação bacana aqui que a gente pode fazer com o salto horizontal. O comprimento, né? O comprimento do membro inferior. Será que o comprimento de membro inferior está relacionado com o salto? Influencia? Correio. É só assim que faz, galera. É só assim que a gente analisa dados de correlação. Correio. Ou salto. 0,17. Está vendo? Não interfere. O comprimento do membro inferior não interfere no salto. 0,17 é uma correlação fraca. Fraquinha. Então, não interfere em nada. Podemos ver também o perímetro da coxa. O tamanho da coxa. No sentido de circunferência. Já vimos que na parte vertical não tem, né? Que é o comprimento. Agora, vamos ver na parte horizontal, que é a circunferência, o perímetro de coxa. Vamos pegar aqui e correlacionar com o salto horizontal. Está vendo? 0,17 também. Então, não tem nenhuma diferença. Nem o perímetro de coxa e nem o comprimento de membro inferior. Quando a gente olha para o salto horizontal, potência de membros inferiores. E curioso, né? A potência de membros inferiores, nessa amostra, é uma amostra pequena. A limitação é que a amostra é pequena. Se nós tivéssemos conseguido mais atletas, seria mais interessante. Mas o salto deles não está sendo influenciado nem pelo comprimento do membro inferior e nem pelo perímetro da coxa. E sim pelo peso muscular e pelo peso total. Olha que legal. Então, se eu diminuir o peso de gordura e aumentar o peso muscular, esses atletas vão saltar mais. Essa é a tendência que a gente acha que isso pode acontecer. Um outro fator que pode interferir no salto, que a gente discute isso também lá nas aulas, geralmente esportivo, é a altura. Será que a altura interfere no salto? A estatura do indivíduo, o quanto que ele mede. Vamos ver. Olha lá. 0,58 deu maior que o peso, inclusive. Isso significa dizer que a altura está correlacionada moderadamente com o salto. Pessoas maiores saltam mais. Se a gente fizer o coeficiente de determinação para saber quanto isso é influenciável, vou pegar esse, vezes esse, olha lá. 34% do salto horizontal é determinado pela altura do atleta. Só porque a altura a gente não pode mexer, né, galera? A gente não tem como mexer na altura mais, porque já são adultos. Vai modificar 1, 2 centímetros no máximo e ainda para baixo, ainda porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a altura. Agora, o peso muscular, o peso de gordura, o perímetro da coxa, isso a gente consegue trabalhar com o programa de exercícios físicos e com dieta. Não é verdade? Agora, vamos ver a parte superior do corpo. Vamos ver? Vou até deixar isso aqui em amarelinho, porque aqui está em porcentagem, né? Então, se eu quiser fazer uma determinação, já vejo aqui. Vamos pegar aqui agora, então, o peso. Fazer uma correlação do peso com a potência de membros superiores. Vamos ver o que vai acontecer. Será? Menos 0,61. Isso significa que quanto maior o peso, menor é a potência de membros superiores. Só porque também a gente tem que pensar que tem a natureza do teste, né? Esse teste é sentado, esse teste não pode balançar as costas, só pode ser com o auxílio dos braços mesmo. E tem a natureza do teste, porque a gente sabe que quanto mais pesada a pessoa, teoricamente, se tiver a massa muscular adequada e for treinado, vai gerar uma maior potência, porque o peso é maior. Então, está aqui menos 0,61. É a correlação entre o peso e a potência de membros superiores. Agora vamos ver, então, o comprimento do membro superior, o tamanho do braço. Será que está correlacionado, nesses atletas aqui, com a potência de membros superiores? 0,02. Não. Nada, inclusive, né? Porque se a gente arredondar aqui, está 0. Ah, 0,03. Correlação praticamente insignificante. Não teve, então, o comprimento com o lançamento de bola medicinal. Mas, mais uma vez, também tem a natureza do teste. Vamos ver o perímetro do braço? Ah, perímetro do braço. Vamos ver. Aqui. Com esse aqui. Menos 0,262. O que isso significa? Uma correlação fraca também. Quanto menor o perímetro do braço, mais potente ele é. Então, provavelmente, a correlação vai estar de novo com o peso muscular. Vem? Olha lá. 0,483. Isso significa que existe uma correlação quase moderada entre o peso muscular e o lançamento de bola medicinal. Ou seja, quanto maior a massa muscular, mais potente ele é em lançar a bola. Vamos ver. Peso de gordura. Eu gosto de fazer essas coisas. É muito legal. Peso de gordura com medicina e bom. Olha lá. Menos 0,459. Ou seja, quanto menor o peso gordo, maior é a potência do lançamento de bola medicinal. Muito legal. Esse tudo ficou muito show de bola. Procura lá no Google depois esse artigo. E você tem a sua leitura lá. Você vai ver as análises. Vai ver tudo lá. Vai ser maravilhoso a tua leitura. Eu tenho certeza absoluta. Ok? Então, aqui mostrei para você o estudo do Felipe, que ele fez uma análise bem bacana com triatletas. O artigo já está publicado na Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício. Foi um estudo bem show de bola. Ele fez uma análise bacana. E dá para a gente, inclusive, fazer outras análises também. Não só essas de correlação, mas que eu queria trazer aqui para você. Agora, nessa outra parte da aula, nessa outra metade da aula aqui, eu quero conversar com você a respeito de correlação entre análises diferenciadas. Que a gente discute muito na literatura. Porque, às vezes, pode parecer uma informação que ela é, assim para você, muito vaga. Mas é importante que você saiba disso. Um exemplo que eu gosto de mostrar em relação ao que é, por exemplo, a substituição das análises. Ao invés de você fazer tal coisa, você faz outra coisa para compensar. Ou para que se equivalha com aquela que você deveria fazer. Você vê? Vamos pensar na massa corporal. Ok? O peso que você sobe na balança. Vou botar até aqui em um tamanho diferente. Para a gente deixar bonitinho isso aqui, tá? E vou mesclar. Vou fazer um negócio um pouquinho diferenciado do que eu já tinha feito antes. Vou até tirar essas linhas de grade aqui. Exibir, linhas de grade, cai fora. Certo? E aqui é o seguinte, vamos imaginar que você tem um número de pessoas. Vou botar aqui quantas couberem, tá? 12, 13, 14, 15. Deve caber umas 20. É só tirar a parte de cima lá. Uma, vou até puxar para cá. Pronto. E aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Para você entender a brincadeira, tá? Está ligado, então? Olha só. Massa corporal. Por que que a gente diz assim, ó? O peso aferido está correlacionado com o peso autorreferido. Ou auto-aferido. Essa frase, que inclusive eu utilizo bastante, é mostrada pelo coeficiente de correlação. Para justificar a não necessidade de pesar a pessoa. Principalmente em adultos. Em crianças e adolescentes, eu não recomendo você fazer isso. Eu vou te explicar por que crianças e adolescentes não é tão recomendado. Dependendo do adolescente, né? Principalmente chegando próximo na fase adulta, 16, 17 anos de idade, até você pode utilizar. Mas muito cuidado. Assuma o risco, ok? Como assim, Moa? Assim, ó. Se você não tem uma balança e quer saber a massa corporal dos seus alunos adultos, você não precisa pesá-los. Você pode perguntar para a pessoa. Por que isso? Porque a ciência diz que existe uma correlação muito forte entre o que a pessoa fala para você e o peso da balança. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Vamos lá. Você tem uma lista de 20 pessoas. Homens e mulheres, tá? A pessoa número 1 diz o seguinte. Depois que você perguntou, quanto você pesa? Ah, eu peso 70 quilos. A pessoa número 2 diz que pesa 69 quilos. A pessoa número 3 diz que pesa 52. A número 4, 59. A número 5, 54. Eu vou colocar aqui valores aleatórios. Certo? Ó, vai acompanhando aí. Pronto. Diversas pessoas com diversos pesos. Você pode confiar nesses dados que as pessoas disseram para você? Pode. Pode. Mas assim, moa, se eu pesar eles ou elas, eles e elas, pode dar diferente? Pode dar diferente. Na verdade, é muito provável que dê diferente. Muito provável que dê diferente. Tá, mas aí não está errado? Não. Porque se você utilizar a estatística, mesmo que tenha uma leve diferença, essa leve diferença não é significativa. Ok? Agora, vamos supor o seguinte, você fez, então, esse registro de 20 pessoas, com as pessoas dizendo para você qual é o peso, tá? Independentemente se foi ontem, se foi hoje de manhã, se foi domingo passado, só pergunta o peso da pessoa. Ela vai dizer, ah, a última vez que eu medi, a última vez que eu pesei, a última vez que foi na farmácia, a última vez que eu tinha acabado de comer. Vai sempre ter uma historinha. Você registra, independentemente da historinha, tá? Aí você vai lá, agora, pega uma balança fidedigna, certo? Preferência aquelas balanças de contrapeso, que são as mais indicadas, e você vai pesar um por um. A pessoa número 1, na verdade, tinha 69,5. A pessoa número 2, na verdade, tinha 69,3. A pessoa número 3 teve 52,8. A pessoa número 4 teve 59,2. A pessoa número 5, 54. Bateu. A pessoa número 6, 69. A número 7, na verdade, tinha 71,9. A pessoa número 8, na realidade, tinha 68,4. A pessoa número 9, na verdade, tinha 90,5. A pessoa número 10 cravou mesmo, 100 quilos. Aqui 55,5. Aqui 65,2. Aqui 63. Aqui 56,8. Aqui 59. Aqui 63,2. Aqui 64,5. Aqui 77. Vamos supor que bateu. Aqui 85,5. E aqui deu 85,2. Beleza? Agora, olha a mágica. Se eu fizer uma correlação entre o que a pessoa me falou, pelo que realmente foi medido, o auto referido, ou seja, o auto referido com o aferido, a correlação dá 0,998779. Se eu arredondar, 0,99 dá 1. Existe uma correlação quase que perfeita entre a massa corporal, que foi dita pela pessoa, e a ferida. Correlação muito forte é a partir de 0,9. E aqui é 0,99. Então, tem um 0,09 em haver ainda. Isso significa dizer que esses dados poderiam ainda ser um pouquinho mais distantes do que a pessoa falou. Aqui, por exemplo, se fosse 71. Olha lá. Está vendo que começou a aparecer um 8? Aqui, por exemplo, se fosse 54. Olha lá. 7. 73. Vamos botar aqui um 65. Olha lá. E aqui tem 4 kg de diferença. 4 kg de diferença. Então, meus queridos, quando a gente fala que existe uma correlação forte, muito forte nesse caso aqui, muito forte, entre o que a pessoa fala e o que é aferido de fato, é mostrado pela correlação de dados. A correlação de dados não dá segurança para que eu, por exemplo, não necessite ter uma balança para poder controlar o peso do aluno. É claro que ela vai pesar em outros lugares, né? Mas você não precisaria. E por que crianças e adolescentes não é interessante? Porque elas não conseguem ter a noção do seu próprio peso. Por exemplo, uma criança disse para você que tem 25 kg. Você pesou ela, na verdade, ela tinha 32. Uma criança disse para você que pesa... Ah, o tio, pesa 18. Você foi pesar ela, ela tinha, na verdade, 27. O professor, eu peso 22, mas, na verdade, ela tinha 16. Está vendo que está caindo o coeficiente? Se eu fizer todos eles dessa forma, quando chegar lá no final, vai dar um coeficiente menor do que esse que está aí. Vamos continuar, então. 35, 30, 27. Na verdade, ela tinha 20. A diferença é assim mesmo, mas a diferença é gritante mesmo. 25. Aqui até que acertou um pouco. 40, na verdade, ela tinha 32. Olha lá, vai baixando. 0,98. E vai caindo. Se eu completar tudo, chegar lá no final, o coeficiente vai estar já em 0,8. Pode ser até que chegue a um 0,9. Mas 0,9 é diferente de 0,99. Certo? Principalmente para a natureza dos dados, que é a massa corporal. E isso serve para a estatura também. Se para a massa corporal isso acontece, com a estatura, então, nem se fala, né? Principalmente porque, conforme eu falei para você, ela é uma análise decimal e centesimal. Então, a pessoa diz para você que tem 1,70. A outra diz que tem 1,76. A outra 1,65. 1,54. 1,59. 1,63. 1,66. Aqui 1,90. Aqui 2 metros. Aqui 1,88. 1,84. 1,76. 1,77. 2 metros e 1. 1,55. 1,59. 1,61. 1,67. 1,75. E 1,78. Pronto. Aí você vai medir a pessoa pelo estadiômetro. Essa aqui tinha 1,71. Essa 1,76. Essa aqui 1,65. 1,54. Essa aqui tinha, na verdade, 1,58. Está vendo? Vai ficar a mesma coisa. Vai dar a mesma coisa do que aconteceu com a massa corporal. Por quê? Porque a estatura é decimal e centesimal. Na verdade, o que vai acontecer aqui é uma diferença centesimal. Duas casas depois da vírgula. Porque ninguém vai errar 10 centímetros da sua própria altura. Aqui a pessoa... Ah, eu tenho 1,70. Ela não vai ter 1,60. Ela vai ter 1,70 e meio, 1,71, 1,69. Agora, não vai acontecer de um cara disser para mim... Olha, eu tenho 1,84 e o cara tinha 1,74. Não, né? Vai acontecer aqui. Pode ser que tinha 1,84 e meio. Então, se você continuar a brincadeira aqui, você vai perceber, mesmo que tenha uma diferença de 1 centímetro em todos, a correlação vai dar 3 centímetros, gritante. A correlação vai ficar próximo ali do que aconteceu com a massa corporal. Olha lá. 0,997. Então, sabe? Esse tipo de coisa que a estatística ajuda a gente a interpretar melhor os fenômenos que acontecem. A correlação de dados permite a gente fazer muita coisa, muitas análises, sem contar que é algo fácil de fazer. É só vir no Excel e colocar correo entre matriz 1, ponto vírgula e matriz 2. Pronto. Você consegue isso. E a determinação, se eu fizer o R², esse vezes esse, em porcentagem, então, isso significa dizer que 99,38% é a acurácia da própria pessoa. A pessoa tem uma precisão de 99,38%. Muito bom, né? Então, meus queridos amigos, quando a gente olha esse tipo de estratégia, esse TCC aqui, por exemplo, que o professor Felipe Neves liderou, que está publicado, inclusive, em uma revista, esse artigo aqui, ele fez numa tarde. As análises que ele fez, ele fez numa tarde. Selecionou os atletas, avaliação da composição corporal, e depois fez os testes. Pronto, simples assim, porque eram sete atletas só. Então, ele, cada atleta, ele gastou uma hora para fazer. Então, ele começou de tarde e terminou de noite. Um dia, ele pegou os dados, registrou os dados, colocamos na planilha e depois a gente brincou. Brincamos aí, no bom sentido, né? Brincamos em analisar os dados. Demorou mais para analisar os dados do que fazer a pesquisa em si. Claro, teve que escrever o artigo, claro, tudo. Discutir, apresentar na banca, tudo. Mas a prática em si, durou um dia. Ele começou, se não me engano, começou de manhã e terminou de tarde. Isso mesmo. Começou de manhã e terminou ali no finzinho da tarde. E um dia ele fez isso. Bem orientado, né? Bem orientadinho. Foi lá e fez tudo certo, usando ferramentas dedignas, validadas, que tem suporte e muito suporte na literatura, para poder concluir seu estudo. Então, está aí para vocês, galera. Mais uma informação aí da estatística aplicada à educação física. Está vendo como acontece o tempo todo? É o seguinte. Se eu sei que a massa muscular interfere no salto e na potência de membros superiores, no lançamento, o que eu tenho que fazer? É caprichar e manter essa massa muscular. Por isso, então, que nesse caso, o triatleta tem que se preocupar com a sua massa muscular. E assim a gente vai trabalhando, usando a ciência, a estatística, nesse caso aqui, em pró da minha intervenção, em pró da minha atuação prática. Certo? Espero que você tenha gostado aí, aberto mais também, né? A sua cabeça para a estatística, para o mundo da estatística e para os números, quando a gente olha para a educação física. Certo? Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço. E até mais. Tchau. Tchau.